E é isso, very crazy! Hoje eu vou ensinar pra vocês a maneira mais fácil de você explitar o captador Rambunca da sua guitarra com o famoso push-pull. Então já vai deixando logo aquele like, very crazy! E se você é novo por aqui, já se inscreva e ative o sininho que eu tô sempre trazendo vídeos aqui top pra vocês, hein? Então, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse assunto e nem sabe o que é push-pull, o que é explitar, vamos lá! O push-pull é um potenciômetro que pode ser usado tanto pra volume quanto pra tone. Ele tem essas mesmas funções. Porém, o diferencial dele é que nele é acoplada uma chavinha que pode ser configurada pra várias funções. E quando você puxa aqui, né, que é ligada a chavinha assim, ó, você puxa. Ou também você pode configurar pra você empurrar. Porque push é de empurrar e pull é de puxar. É o inglês inverso. Então quando você puxa, você aciona a chavinha, beleza? E aí você pode colocar uma função desejada aqui no caso desse vídeo. Vou ensinar pra vocês como colocar o split. Então o que é splitar o captador Rambunca? O captador Rambunca é como se fosse dois captadores single colados um no outro. E quando você explita, você desliga a bobina de um deles. E aí só um vai ficar funcionando, trazendo aquela sonoridade de um captador single. Então é bem o Battlecris que vai te dar uma gama de timbre a mais. Olha o Battlecris, curte o estranho aí, eu quero colocar na minha guitarra. Será que o meu captador tem como fazer estranho aí? Tudo errado essas perguntas. Então o Battlecris, pra ter essa possibilidade do seu captador explitar ou ligar em paralelo, etc. É preciso que do seu captador Rambunca saia quatro fios. E também geralmente sai um fio malha também. Por quê? Como eu mencionei pra vocês, o captador Rambunca é como se fosse dois singles colados no outro. Então é preciso que saia um positivo e um negativo de cada single desse. Algumas pessoas vão pegar e falar que do captador dela sai apenas três fios. Mas olhem bem, porque algumas marcas de captador costumam mandar dois fios conectados um no outro. Então vai aparentar como se fosse três fios. Mas se você olhar bem, um vai estar conectado no outro. Então ao todo são mesmo quatro fios. Beleza, eu sou o Battlecris. Já abri minha guitarra aqui e vi que do captador Rambunca sai quatro fios. Já contei que tem a marca lá e eles disseram que sai quatro fios. E aí, qual que é o próximo passo? Qual push-pull eu devo comprar? Então, o primeiro quesito aí é preço. Se você tiver com a bumfufa aí cheia, com o din-din sobrando, vai logo em push-pull da CTS, que é a qualidade garantida para o Battlecris. Já se você quiser um custo-benefício legal, que foi o que eu optei aqui, você pega um push-pull da Alpha, que é bem legal. Porque eu pensei o seguinte, na minha telecaste, tem um push-pull desse e minha telecaste já tem dez anos e nunca deu problema. Então, por isso que eu comprei um desse aqui, que já resolve demais a conta. E já frisando o seguinte, como eu comprei aqui um push-pull da Alpha, eu vou demonstrar com ele como é a conexão. Porque o push-pull da CTS é um pouco diferente. Mas eu vou fazer o seguinte, quando eu estiver mencionando o vídeo onde vocês terão que conectar aqui no Alpha, do lado eu vou colocar aqui uma fotinha do potenciúme da CTS e deixar uma luzinha piscando para você saber que é ali no CTS que você tem que conectar o que eu estou mencionando aqui no Alpha, beleza? Então, se vocês verem coisas, vamos para o segundo quesito aí. Qual que é o tamanho de push-pull que eu devo comprar? Então, se sua guitarra for um extrato, né, que tem escudo ou for um telecaster, você deve comprar um push-pull com um eixo curto para ficar o tamanho certinho, beleza? Já se sua guitarra for um Les Paul ou uma super extrato em que o potenciômetro é fixado diretamente na madeira, você deve comprar um push-pull com um eixo médio ou longo. Para não ter erro, se os very crazy, sempre na hora de comprar, pergunte ao vendedor e explique, ó, minha guitarra é tal, qual que é o push-pull de qual eixo eu devo comprar aqui, que é o mais indicado para ela. E o terceiro quesito aí é a resistência do push-pull, né? Qual a resistência que você deve comprar? Primeiramente, faz o seguinte, escolhe qual o potenciômetro de tone você vai querer substituir pelo push-pull. Geralmente, essa guitarra tem um volume em tone, como é uma telecaça, por exemplo, como é na minha, a telecaça eu coloquei no tone, que só tem um tone mesmo, eu coloquei nele o push-pull. Já quando é um extrato, por exemplo, como é na minha rosinha, estou exatamente colocando esse push-pull aqui, como ela tem dois tones, eu geralmente coloco no mais afastado possível, para não ficar aparente, porque quando você vai puxar aqui, o knob vai vir junto, então vai ficar aquele knob mais alto, é por isso que eu prefiro colocar ali naquele primeiro tone, que é o mais afastado ali possível. Então vocês vão localizar esse tone aí e ver na carcaça dele o que está escrito, né? Qual que é a resistência. Se tiver escrito lá 250K, você vai comprar um push-pull de 250K. Se tiver escrito lá 500K, você vai comprar um push-pull de 500K. Lembrando também que haverá lá escrito a opção se é linear ou logarítmico, né? O meu, eu costumo colocar mais, é o logaritmo que é o simbolizado pelo A. Se você já curte o timbre da sua guitarra, coloque exatamente como está lá. Se tiver escrito lá 250K, você compra um push-pull de 250K. Se tiver lá escrito 250KB, você compra exatamente 250KB e aí vai nesse sentido, né? Então é isso, Sosvary Crazy. Então agora vamos aprender como é que coloca o push-pull Bodycraze aí, hein? Então, Sosvary Crazy, ó, vai a primeira dica aí e a mais importante desse vídeo. Então preste atenção. Como a elétrica não é padrão para todos os tipos de guitarra, ou seja, a elétrica da Les Paul é um pouco diferente da elétrica da Strato, que é um pouco diferente da elétrica da Telecaça, e aí vai. Então, para não ter erro, né? Antes de você desmontar o potenciâmetro de tone, aquele que você vai substituir pelo push-pull, tire uma boa foto para registrar tudo que está conectado nesse tone, beleza? E para quando você colocar o push-pull, você colocar as mesmas coisas nos exatos lugares. Porque como eu já mostrei para vocês aqui, o push-pull é um potenciâmetro, né? Ele tem as mesmas funções, então você vai colocar exatamente no que estava no tone, vai colocar exatamente aqui também. Então, Sosvary Crazy, caso vocês não consigam bater uma boa foto, ou se acaso você esquecer de fazer isso, eu preparei isso aqui para mostrar para vocês que é bem fácil você conectar o tone, porque nele sempre haverá três conexões. No primeiro polo aqui, ó, haverá a primeira perninha do capacitor, e a outra perninha estará soldada na carcaça, para aterrar, na carcaça do potenciômetro. No polo do meio aqui, estará soldado um fio. De onde esse fio vem aí vai depender do tipo da guitarra. Se for uma guitarra nessa configuração exata aqui, que é volume e tone, como é na telecaça, na super extrato, ou também como são no Les Paul, esse fio virá do primeiro polo do potenciômetro de volume. Mas é o primeiro polo vendo ele nessa posição exata aqui, beleza? E já tirando a dúvida aí que pairou na cachola de alguns aí, isso aqui não é uma regra, né? Que a primeira perninha do capacitor está no primeiro polo e o fio no polo do meio. Pode ser que esteja invertido, porque isso é uma questão de gosto, né? Não tem uma regra. Então pode ser que esse fio que esteja no primeiro polo e a perninha do capacitor esteja no polo do meio, beleza? Isso não interfere em nada. Isso é uma questão de gosto, né? E já se fosse uma extrato, né? Que tem três potenciômetros, que é um volume e dois tone, no caso, esse fio aqui que sai do polo do meio, ele viria da chave seletora. Já o último polo aqui, que é o terceiro polo, ele sempre vai ficar sem nada conectado. Vai ficar sempre livre. E a terceira e última conexão que é feita no potenciômetro de tone, é um fio soldado na carcaça, igual esse fio preto aqui. Ele não está soldado, é só para demonstrar para vocês mesmo. Mas ele vai estar soldado na carcaça do potenciômetro de tone e ligado na carcaça também dos demais potenciômetros. Igual que só tem dois, então vai estar um conectado no outro. Ambos na carcaça, né? Para ter um aterramento melhor. Então, por exemplo, se tiver três potenciômetros, vai estar os três interligados para ter uma efetividade melhor no aterramento, beleza? Então, Sussvair e Cris, quando vocês abrirem sua guitarra e localizar o captador Rambuc, né? Que no meu caso aqui é o captador da ponte, você vai pegar o cabinho dele aqui, ó, o mais grossinho que sai dele e você vai perceber que sai quatro fios dele, né? E já um detalhe, não se atente às cores do fio, né? Para você colocar exatamente como está no meu, porque as marcas de captador costumam fazer diferente, né? Ele não tem uma regra não. Então, você percebe aqui que sai quatro fios, né? Tem um fio aqui junto com a malha que está soldado na carcaça do potenciômetro, né? Que é o vermelhinho aqui, mas a malha. Tem o verde que está soldado lá, aqui, ó, na chave seletora. E tem o branco e o preto, que no caso, porque aqui já está instalado o push-pull. Mas antes de eu instalar o push-pull, esse preto e branco aqui, eles estavam isolados e conectados um no outro. Quando você abrir sua guitarra aí, você vai perceber que haverá esses dois fios. Claro, se o seu captador tiver essa possibilidade de esplitar, ou seja, se sair dele quatro fios. Então, você perceberá que estará dois fios conectados um no outro. São esses dois fios conectados um no outro que faz a ligação em sério, ou seja, que faz o captador funcionar cheio, né? Com as duas bobinas a todo vapor aí, funcionando ele com pancada, né? E agora, seus very crazy, simplesmente para você esplitar o captador, basta você pegar os dois fios lá, né? Que no meu caso aqui é o preto e o branco, né? Nos seus, eu não sei qual que será a cor, porque eu não sei qual que é a marca do seu captador. Ou até rimou, hein? Para o press! Então, basta você pegar esses dois fios e soldar eles dois na carcaça do potenciômetro. E aí vai aterrar e vai desligar a bobina de um dos lados do captador funcionando só uma. E vai ficar aquela sonoridade de um captador single. Uai, Gustavo, mas se eu pegar e pegar esses dois fios e soldar na carcaça, ele vai ficar só espritado, vai ficar só desligado aí um dos lados e vai funcionar para sempre só como single aí. Eu não quero isso, eu quero ter essas duas possibilidades. De ter o captador handbook, né? Cheio. E quando eu quiser, eu ter essa possibilidade também do single. E é para isso que vamos usar aqui a chavinha do push-pull, que eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Então, seus very crazy, o push-pull nada mais nada menos. É como se fosse interruptor de luz, né? Quando você acionar ele, que no caso aqui é puxar, você vai interligar os polos aqui, ó. No caso, os polos do meio vai interligar com os de baixo. Beleza? Então, o que você faz? Você pega aqueles dois fios que estavam isolados, né? Aqui no meu caso, que era o preto e branco. Você coloca no polo do meio. Se acaso você quiser fazer um jampeamento para o polo do lado também, para ter uma efetividade melhor na conexão, beleza. Mas eu não fiz. Eu coloquei só no polo do meio mesmo, sem fazer jampeamento. E já no polo de baixo, você vai colocar um fio conectado, soldado, né? E aterrar esse fio na carcaça do potenciômetro. Pode ser na carcaça mais próxima possível, né? É porque, como todas as carcaças estão interligadas uma na outra, não tem problema ser nem qualquer uma, entendeu? E também, se você quiser fazer um jampeamento do fio terra, né? Que está soldado no polo de baixo para o do lado também, pode fazer. Entendeu? E eu não fiz, mas pode fazer. Fique à vontade, beleza? Então, se vocês verem com isso, quando vocês puxarem o biruleiro aqui, ó. Aí o que vai acontecer? O polo do meio, que estavam os dois fios, vai ser interligado com o polo de baixo, que está o fio terra. O que vai acontecer? Os dois fios vão ser aterrados. Olha só, Baricraise. Minha guitarra tem dois rambancos, né? Tem um na ponte e um no braço. E eu queria esplitar os dois ao mesmo tempo. Como é que eu faço também, Baricraise, aí? Faz o seguinte. Se esses dois captadores tiver a possibilidade de ser esplitados, ambos sairá quatro fios, né? E desses quatro fios, dois estarão sempre conectados no outro, como é aqui nesse caso que vocês viram, né? O preto e o branco. Então, aqui no push-pull, no polo do meio, do lado direito, você conecta os dois fios que estão vindo da ponte, e do lado esquerdo aqui, você conecta os dois fios que vêm do braço. E agora sim, quando você colocar no polo de baixo o aterramento, agora você vai ter que fazer um jumpinamento, né? Porque quando você puxar aqui, os dois fios dos dois captadores vão ser aterrados e os dois vão ser esplitados, beleza? E se fosse very crazy, para vocês entenderem um pouquinho melhor aí, por que isso acontece quando você aterra aqueles dois fios, acaba desligando a bobina, eu peguei aqui um captador de marzo, e até bom que vocês vejam de pertinho aqui, ele tem quatro fios, olha lá, o branco, o preto, o verde, o vermelho e a malha, né? É bem very crazy. Como vocês percebem, o captador Rambock é como se fosse dois captadores cinco colados um no outro, né? E para cada captador cinco funcionar, é preciso ter um fio positivo e um fio negativo dele. Então só para me explicar para vocês, digamos que o de cima aqui é o captador A e esse de baixo aqui é o captador B. Digamos que o fio positivo do captador A está ligado lá na chavinha seletora, e o fio negativo do captador B está lá aterrado no potenciômetro, né? E aí os dois fios que sobram é o que? É o negativo do captador A e o positivo do captador B. São esses dois fios que sobram, né? Que é o negativo do captador A com o positivo do captador B, que estavam isolados lá e conectados no outro, que faz a ligação em série, entendeu? Então, por exemplo, quando o captador é Xing Ling, não é que ele não tenha os quatro fios, é esses dois fios que estão sobrando, eles estão internos, eles não estão aparentes, é simplesmente isso, entendeu? Porque para o captador funcionar Rambock, ele tem que ter os quatro fios, né? Porém, esses dois fios que estavam sobrando aqui, eles estão internamente, beleza? Então, se eu pegar os dois fios que estavam sobrando aqui, que era o negativo do captador A com o positivo do captador B e eu aterrar os dois, o fio negativo, né, que era o do captador A, ele continuará sendo negativo, ele não vai mudar de forma. Então, portanto, o captador A ainda tem o positivo funcionando e o negativo funcionando. Então, ele vai continuar funcionando esse captador aqui. Já o captador de baixo, que o que estava sobrando era o positivo que foi aterrado, de positivo ele vai virar negativo. E agora, então, esse captador de baixo que é o captador B, ele tem dois fios negativos. Então, ele para de funcionar porque um captador não pode funcionar com dois negativos, apenas quando ele tem um positivo e um negativo. É por isso que uma bobina desliga e a outra continua funcionando. Beleza, seus verycrazy? Então é isso aí, seus verycrazy, ó, espero que vocês tenham curtido, aprender como instalar o push-pull, que é fácil demais, na verdade. Então, já vai deixando logo aquele like verycrazy aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque, ó, em breve eu vou estar ensinando pra vocês como é que explica o captador através daquela chavinha, né, aquela verycrazy. Então, fica ligadão, ativa o sininho aí. Tamo junto. Tamo junto.